Domingo, de nova operação na Cisjordânia ocupada. Militares israelenses realizaram uma incursão em Huara, perto de Nablus, após dois cidadãos terem sido assassinados na principal avenida da cidade. De acordo com o governo do estado hebreu, dois civis israelenses morreram em um ataque terrorista palestino. O exército anunciou que soldados estavam perseguindo os terroristas e bloqueando a área. As forças de segurança mobilizadas na rodovia paravam e revistavam todos os veículos. O ataque aconteceu quatro dias após a operação israelense em Nablus, que matou 11 palestinos e deixou mais de 80 feridos a tiros, o maior balanço de vítimas fatais em uma incursão desde 2005. Para tentar reestabelecer a calma nos territórios palestinos, representantes israelenses e palestinos se reuniram neste domingo na cidade jordaniana de Aqaba. O encontro contou com representantes jordanianos, egípcios, israelenses, palestinos e americanos. Em um comunicado conjunto, as autoridades de Israel e Palestina se comprometeram a evitar novos atos de violência e a buscar maneiras de acalmar a situação na Cisjordânia. O documento diz ainda que Israel se comprometeu a interromper o debate sobre a criação de novos assentamentos por quatro meses e não legalizar assentamentos selvagens por seis meses. No Vaticano, no final da oração mariana, o Papa Francisco comentou as notícias dolorosas da Terra Santa e renovou seu apelo para que o diálogo prevaleça sobre o ódio e a vingança. O pontífice afirmou que roga a Deus pelos palestinos e israelenses para que encontrem o caminho da fraternidade e da paz com a ajuda da comunidade internacional.